Ideologia, eu quero alguma para viver? Ideologia é tudo que existe sustentado por um discurso, tudo que você acha certo, um pensamento, uma visão de mundo, um conjunto de ideias e tudo isso tem um impacto no estilo de vida de algumas pessoas, pontos negativos e positivos, até extremistas. Existem ideologias políticas, religiosas, econômicas e jurídicas. Dependendo do perfil de um grupo, ele pode defender uma ideologia com o propósito de impor e tentar convencer as pessoas a seguirem a mesma ideologia. Legenda Adriana Zanotto Em nosso cotidiano a gente está presenciando a face extremista de diversos grupos ideológicos que infelizmente vem trabalhado incessantemente para querer moldar a nossa sociedade segundo os seus hábitos, os seus costumes, os seus achismos de uma forma impositora e infelizmente nessa guerra ideológica muitos estão perdendo a cor. Não consegue mais ver a alegria de viver neste planeta porque estão perdendo a sua identidade e isso justamente por esses grupos que estão impondo suas ideias de uma forma extremista. Por que será então que a gente está vivendo esses dias com tanta imposição de ideias? Então bora lá refletir. Hoje sobre a luz da Bíblia, Jesus Cristo como chave hermenêutica porque hoje infelizmente a gente está convivendo, né? Que traz muita base para muita ideologia, principalmente dentro da ideologia religiosa para estudos sistemáticos, né? Pessoas que reproduzem o pensamento de outras pessoas tirando o contexto bíblico e colocando seus achismos, né? Moldando segundo a sua ideologia religiosa. Então bora lá ler alguns versículos, mas o versículo em si para refletir sem pôr nenhum estudo sistemático em cima. Então bora lá. Primeiro em 1 Samuel, capítulo 8, versículos 7 e 8. Depois eu recomendo que vocês leiam o capítulo todo, mas hoje eu vou só ler dois. E disse Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele, conforme todas as obras que fez desde o dia em que eu tirei do Egito até ao dia de hoje, pois a mim me deixou e as outras deuses serviu. Assim também te fez a ti. Olha que interessante. Até esse momento, Deus governava direto o seu povo, procurando da liberdade, né? Tirando o seu povo da mão do poder de poucos, né? De um líder, né? Humano, mas Deus direto com eles. E mesmo assim, eles adoraram outros deuses, eles questionaram, para muitos foi muito difícil, né? Eles saíram do cativeiro que estavam lá, mas o cativeiro não saiu de dentro deles. Eles não conseguiram, assim, se libertar de fato, né? Mesmo eles não estando fisicamente no cativeiro, eles viviam cativos ali, mesmo debaixo de uma liberdade que Deus estava dando ali para eles. E eles insistiram, bateram o pé. Queremos um líder. Então, até então, não tinha ali uma estrutura governamental. Era Deus direto com o homem. Mas, como o homem insistiu, Deus falou, olha, Samuel, eles não estão rejeitando só você. Eles me rejeitaram primeiro, mesmo eu fazendo todos os milagres. Mesmo eles presenciando tudo, eles me rejeitaram. Então, deixa, deixa, deixa que eles se administrem, né? Coloque aí um rei sobre eles. Mas, mais à frente, Deus também advertiu, avisou que iria acontecer. E Samuel falou tudo para o povo. E o povo ouviu? Não, não ouviu, porque eles estavam ali cativos, neles mesmos. Querendo ali alguém que estivesse ali, ó, sobre a vida deles, controlando, né? Dando ordens. E Deus falou, olha, eles vão, seus filhos vão servir a guerras, né? Suas filhas vão também ali servir nos seus palácios. Deus advertiu. Todo o mal que vivemos hoje, Deus advertiu que iria acontecer. Então, desde aquele, daquela decisão do ser humano, hoje vivemos. Então, hoje em dia, todas as decisões humanas, são humanas mesmo. Não é intervenção de Deus, não. Toda essa questão de ordem já governamental, política, é de decisão humana. Deus já avisou lá atrás. Vocês vão se administrarem. E os homens se administram hoje. E, se a gente for analisar bem, a mesma decisão lá atrás, do ser humano insistir em querer um líder, um rei, não seria diferente hoje, porque a gente vê hoje aí na mídia, né? Presencia, presencialmente, homens querendo sempre estar à frente, liderando, né? Com a ideologia de poder, né? De imposição. Mas, apesar de tudo isso, ao longo da história, Deus enviou Jesus. E o que aconteceu com Jesus? Vamos dar uma pincelada lá? Então, bora lá. Agora, em 1 João 14, 15. Olha que interessante. Jesus já estava ali ligado que o povo, aquelas pessoas, queriam ou constituir reis sobre essa terra, sobre os homens, né? Mas não era a proposta de Jesus, porque ele estava cumprindo já, ele já vem cumprindo, a fala lá do seu pai, lá atrás, que a gente já viu aqui, que Deus deu autoridade para que os homens se administrassem. Então, os homens, que tem que se administrar, é uma decisão dele. Então, tudo que a gente vive, é decisão do próprio homem. Jesus veio aqui já com a proposta da salvação, de nos livrar de toda a dor que este mundo vem provocando, e vem provocando profundamente e muitas vidas. Ou seja, nenhuma ideologia, tanto política, religiosa, de gênero, jurídica, vai encontrar base bíblica para se sustentar. Porque Jesus, em nenhum momento, veio trazer uma ideologia. E infelizmente, hoje, com os extremismos, né, dessa questão das ideologias, vem trazendo muita dor, o mundo vem perdendo sua cor. Os discursos de ódio, raiva, discriminação, preconceito, que tem sido, né, e na verdade, se a gente for olhar bem, sempre foi dentro da ideologia religiosa, que a gente viu aqui, que não tem nada a ver com Jesus, com Deus, tem fomentado, incentivado, que as outras ideologias entrem também nos seus extremismos. Todos nós temos as nossas ideologias particulares, na nossa família, temos nossos hábitos, nossos costumes, nossas formas, né, de pensar, mas quando ela se ajunta com outras pessoas e ganha força, e começa a ser uma ideologia, já, de imposição a outras pessoas, aí, realmente, mora o perigo. A gente viu, aí, ao longo dos séculos, quantas pessoas que trouxeram novas ideologias, né, na sua época ali, trouxe danos, né, gerou guerras, e hoje a gente presencia países em guerra por ideologias, né, criadas por homens que querem o poder, sempre vem a questão do poder, e a religiosa, ela sempre está presente em todas, né, na questão da ideologia política, porque ela quer administrar, né, a igreja católica foi tão condenada, né, há tantos anos atrás, e muito sem preconceito, até hoje, né, dela ter se envolvido politicamente, né, de querer até mesmo ser absoluta em relação ao Estado, hoje, a evangélica tem tomado esse papel, né, ela tem se colocado também, pra querer também ser um Estado, né, ser ali a toda poderosa em relação à política, também usando o nome de Deus, então, não tem diferença nenhuma, simplesmente, a história está se repetindo, mas de uma outra forma, e sempre trouxe danos, né, morte, violência, e infelizmente, quando a gente fala de política de gênero, até é algo assim, bem delicado, porque é algo ainda que traz em discussão, algo que na verdade não é uma discussão, né, essa questão de pessoas, de relacionamento social, sempre existiu, né, a forma de se relacionar, de expressar os seus sentimentos, não é algo de discussão pra ninguém, né, nem vou trazer aqui, porque não tem lógica discutir isso, porque é algo particular, é a decisão de cada um, então, não é alvo de discussão, e muito menos de regulação religiosa ou governamental, né, política, porque entra no aspecto pessoal de cada um, agora, o que é necessário, os pais, né, os responsáveis, todo mundo se preocupar, é com a banalização, e isso sim, que é um ponto a se discutir, hoje, a banalização do sentimento, a banalização do corpo em si, está, assim, de forma bem evidente, né, jovens, adultos, se expondo em redes sociais, né, se autodepreciando, né, tratando o seu corpo como um objeto, não tem mais um sentimento, um vínculo de sentimento, e isso traz danos, gradualmente a pessoa vai, se autodestruindo emocionalmente, então, todas essas ideologias, no seu extremismo, né, tem contribuído pra isso, se tornando um mundo cansativo, em que as pessoas, constantemente, tem que se enquadrar, o jovem, o adolescente, tem que se enquadrar, vai assistir um filme, já tá ali, uma ideologia implantada, querendo impor, que é natural, né, é natural, aquilo que tá ali, é natural matar, é natural roubar, é natural a pessoa perder a sua identidade sexual, é natural a pessoa se relacionar de forma banalizada, não ter sentimento por ninguém, a banalização, tudo que Deus criou, Deus criou de forma perfeita, todas as dores, doenças, guerras, que presenciamos, que sofremos os nossos dias, não é da vontade de Deus, não, Deus não tá dando doença pra ninguém, e não está mandando ninguém fazer guerra não, isso é decisão humana, a gente vive o reflexo do pecado, do egoísmo, da decisão dos homens, do nosso tempo, todos nós temos o nosso ciclo natural, então é necessário que a criança e o adolescente, tenha essa liberdade de viver de forma natural, de ser criança, né, de olhar para o seu corpo, e se compreender, né, porque Deus não fez furiou em ninguém, né, não errou em ninguém, não trocou o espírito de um e colocou em outro, não, Deus não é displicente como o homem, Deus não banaliza como o homem banaliza, então é necessário assegurar ambientes, que as crianças e o adolescente, possam, né, crescer de forma natural, né, de se conhecer de forma natural, de não ser imposto nenhuma ideologia, né, de nenhuma imposição, mas que nada na vida dele possa ser colocado de forma banalizada, né, da mesma forma que a natureza, vamos olhar a natureza um pouquinho, a natureza tem seu ciclo, a gente tem a árvore, que é a árvore lá da mexerica, né, da mexerica, então ela vai passar por todas as estações, aí vai chegar a estação que a gente vai lá e vai colher a mexerica, aí na outra estação que a gente também vai lá colher, nesse pé de mexerica a gente não vai encontrar maçã, a gente vai encontrar a mesma mexerica, porque ela passou os seus ciclos de forma natural e se manteve um pé de mexerica, né, ela não vai mudar de fruta, a mesma coisa é o ser humano, da mesma forma que nós nascemos, que nós sabemos quem somos, que só nós podemos dizer quem somos, né, e Deus, né, outras pessoas no meio onde a gente convive, não tem como dizer quem somos, somente nós, e Deus, Jesus, então a gente tem o nosso ciclo natural, que a gente possa proporcionar esse ciclo natural. Como estamos vivendo em tempos em que o amor se esfriou, que quase não existe respeito ao próximo, em que a ideologia de grupo está assim tão impositora e que pra muitos estão vivendo num mundo sem cor, sem graça, né, sem nenhuma motivação, porque constantemente, todos os dias, a pessoa tem que se condicionar a se enquadrar em algum grupo, senão ela está à parte da sociedade, então é muito triste o mundo perder a sua cor. E quando o mundo perde a cor, para muitos a única solução é tirar a sua própria vida. Olha, quando a gente começa a refletir, olhar assim de uma forma ampla, a gente vê que está tudo interligado, como tudo à nossa volta está, assim, colaborando para o mal, não para o bem. Então é necessário a gente estar aí conectado, entendendo o porquê das coisas, parar e refletir, não simplesmente sair discutindo qualquer assunto, mas entender o porquê que aquele assunto está em pauta, se não é simplesmente uma fumaça para esconder a real situação de tudo. E nesses dias tão difíceis, né, Jesus, ele não veio à toa. A mensagem da cruz é muito profunda, não é um Jesus que você aceita por medo de morrer, porque todos nós temos o nosso ciclo. Mas quando a gente olha para a cruz e entende a mensagem do amor de Jesus, da salvação, a gente entende o porquê que Jesus em nenhum momento se envolveu em nenhuma ideologia, tanto que nenhuma ideologia vai encontrar pauta, base na Bíblia, porque Jesus não veio defender nenhuma ideologia, Jesus não é uma ideologia, e ele tem uma mensagem poderosa para mim, para você. Quando a gente olha para a cruz, devemos olhar com amor, com alegria da salvação. Bora lá! Em Mateus 11, versículo 28, 29 e 30, Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. A cruz traz mensagens de amor, mas não é esse amor aqui humano, não. É um amor que somente Deus pode nos contemplar. Então, desejamos a vocês um fardo leve, suave, muito amor, mas não esse amor humano, mas que você possa ser livre de qualquer ideologia, que os seus pensamentos, que as suas reflexões, possam ser preservados, que você viva na essência da naturalidade do ser, que Deus te criou. Porque você é perfeito, somos perfeito, somos a imagem e perfeição de Deus. Muito obrigada pela sua presença aqui no canal, no canal, espero vocês nos próximos vídeos. Matanê, bye bye!